O Teteísa ornatrix, aproveitando a floração dessa pequena liana, é uma mariposa de hábitos Uma beleza de uma mariposa, embora esteja muito sofrida Talvez pela idade, com o ataque de predadores E aqui nós temos a oportunidade de observar tanto a asa anterior quanto a posterior A anterior, uma cor laranja com alguns pontos pretos Uma beleza de uma mariposa Uma beleza de uma mariposa Uma beleza de uma mariposa